As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e de Trabalho votaram o relatório final da reforma da Previdência de forma conjunta. O texto incluiu o substitutivo global enviado pelo governo do Estado. Das 73 emendas apresentadas pelos parlamentares e bancadas, 30 foram acatadas. Por cerca de uma hora, os deputados discutiram sobre os pontos principais da reforma. Nós temos uma alíquota previdenciária que começa a contar em novembro. Então, muitos servidores vão receber menos a partir de novembro do que recebem hoje. Essa responsabilidade é do governo, mas é nossa também. E eu gostaria que a gente refletisse sobre isso. Obrigada. Nenhum governo quer fazer uma reforma se ela não for necessária. As reformas não são populares. Então, se veio para cá uma proposta para a reforma da Previdência é porque ela é necessária. Mas eu acho que tem algumas questões e nisso também, eu acho que vale dizer que os erros do passado ou a inversão da pirâmide, nada disso vai mudar o fato de que nós precisamos discutir o assunto e algumas mudanças são necessárias. A reforma vai reduzir o rombo previdenciário. Nos últimos dez anos, a diferença entre o que o sistema previdenciário arrecadou com a contribuição dos servidores e o que gastou com o pagamento de aposentadorias e pensões cresceu 612%. Se em 2009 o déficit era de R$ 784 milhões, em 2020 chegou a quase R$ 5 bilhões. Com isso, nesse período de 11 anos, o governo retirou do orçamento R$ 36 bilhões para cobrir o déficit previdenciário. O deputado Bruno Sousa usou diversos dados para defender a aprovação da proposta da forma original. A realidade nem sempre é aquilo que nós gostamos, mas é aquilo que nós podemos ter, é aquilo que é possível. Por isso, deixo meus parabéns a essa casa e justifico meu voto contrário ao substitutivo global do governo estadual. Eu vou votar contrário, porque eu tenho voto de vistas e gostaria de ver o meu voto de vistas sendo aprovado e votado. Não porque não concorde com a reforma, longe disso, a reforma precisa e está longe, inclusive, de ser a última reforma. Está longe de ser a última reforma justamente porque o sistema de repartição é um sistema que não se resolve, ele se mitiga, ele se ameniza os sistemas. Teremos outras reformas nas próximas legislaturas, muito provavelmente, mas a reforma que veio deve ser aprovada e eu gostaria que fosse aprovada com o texto original. Entretanto, não sei se tem alguma chance que isso aconteça, mas tentarei. O líder do governo, o deputado José Milton Schaeffer, falou que a reforma da Previdência é necessária, que o governo do Estado fez os ajustes possíveis em diversos pontos. O parlamentar afirmou ainda que o Poder Executivo tem o objetivo de compensar os servidores que serão onerados. Sem dúvida é muito duro votar um projeto nesse momento, mas existe também uma busca do governo do Estado, um compromisso de tão logo encerre o período da lei complementar 173, de trazer para essa casa, já durante o segundo semestre, outros projetos de leis para compensar aquele funcionário que vai ser onerado agora com o reajuste salarial. O deputado Milton Obos também falou das reuniões com o governo do Estado sobre o reajuste aos servidores. Uma das coisas que nós solicitamos e que está em estudo é a irredutibilidade salarial. Então, nós vamos ter que, obrigatoriamente, ter um desconto das pessoas para poder equilibrar isso. Por outro lado, o governo tem um espaço para ajustes, e esses ajustes vão vir, é um compromisso do governo, porque a Previdência tem que ser ajustada, mas pode se compensar de outro lado. E uma coisa que nós pedimos para fazer o cálculo é justamente algumas faixas que não terão, por exemplo, os pisos salariais que estão subindo, que isso afeta os inativos também, e que nenhuma... aí vem a descompactação da tabela, deputada Luciane, para que isso seja possível. Para que nenhum aumento seja inferior àquilo que o cidadão vai passar a contribuir. Principalmente os inativos, que têm a paridade e integralidade, porque os ativos já contribuem com o percentual. Depois de várias manifestações a favor e contra pontos do texto, os deputados votaram a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar da reforma da Previdência. Ambos foram aprovados por maioria e devem ser votados em plenário na sessão desta quarta-feira. Avançamos e avançamos bastante. Conseguimos, através do diálogo, minimizar os efeitos que venham de uma forma mais negativa cobrar do servidor. Mas eu sempre tenho no entendimento de que o negócio, quando é bom, tem que ser bom para os dois lados. Senão, empresa, negócio não funciona e o Estado também não vai funcionar. Então, o que avançamos, na verdade, tomamos o cuidado e o próprio governo também de não desidratar a reforma, porque tão logo os resultados não vão surtir efeitos e aí nós vamos ter o quê? Um CNPJ de Santa Catarina falido. O CNPJ é esse que emprega o nosso servidor, que oportuniza o nosso servidor a trabalhar nele. O CNPJ é esse que emprega o nosso servidor a trabalhar nele.